A CIDADE NO BRASIL Cabeça de metal! Trouxe um boneco de treino pra vocês. Achei que a gente ia até o Odin. Acontece que você tem intenções traiçoeiras. Então eu não vou deixá-los ficar perto do pai de Deus. Ah, muito bom! Vendo esse jogo, eu vou surpreender. Nossa, eu tenho perdido todas as vezes. Vai! Mostra do que você é capaz. Ah, bomba! É isso que ele merece! Erva-Urta! Isso aí! Mostra todos os esperanços de vocês. Bom, já tô entediado. Olha quem é o próximo. Quer mesmo deixar o pai de todos esperando? O engraçado é que... Sim, eu quero. Na verdade, é tudo que eu mais quero. Ah, flechinhas! Que medo! Ah, essa é a sua habilidade especial? Hilário! Senta, cachorrinho! Você vai usar isso pra se proteger? Não consegue nem segurar um escudo de verdade. Você não vai me impedir de ver o Odin! Ah, você vai ver! Na sua cova. O quê? Isso nem faz sentido! Oh, como é que ele me fez? É só isso? Você só vai me mostrar isso, Yoku! Oh! Nem chegou perto. Oh! Essa foi especial. Espero... Nossa! Eu tenho que te falar uma coisa, Loki. Eu tô muito... decepcionado. É melhor você ficar no chão. Que ótimo. Sai fora. Gostando ou não, ele é convidado do pai de todos. Eu tava mesmo sentindo o fedor. Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você. Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente. Loki! Você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu Randall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque? Mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Ah... Estou só brincando. É claro que ele vai me trair, Reim... Reimdall. Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. O que foi? Pode ir. Vai? Com prazer. E você? Passe limpar. Mas, pai de todos. Oh, não. Se a vó... Randall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O quê? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... Às vezes, esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas pra fazer. Vem comigo. Playstation. Tchau.